Aleluia, glória a Deus, que ambiente gostoso que está aqui nesse lugar, amém? Você já pode sentir a presença de Deus aqui? Assim como estamos de pé, abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, amém? Enquanto vocês abrem a Bíblia, gostaria muito de agradecer o pastor Cláudio, pastor Gilson, nossos pastores, pastor Davi pela oportunidade Sempre venho aqui com muito temor e tremor, tremor não só da presença de Deus, mas também do nervosismo que está na frente de toda essa igreja Qual eu nasci, qual fui criado, amém? Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra preparada para cada um aqui, porque Deus não depende do pregador, amém? Se Deus decide te trazer até esse lugar, se o Espírito Santo te trouxe até aqui, é porque Ele quer falar com você Amém? Êxodo, capítulo 3, a palavra diz assim Se o data show conseguiu colocar Mas Moisés estava apacentando o rebanho de Getro, o seu sogro, o sacerdote de Midian E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Oreb E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça E ele olhou, e eis que a sarça queimava como fogo e a sarça não era consumida E Moisés disse, eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão Porque a sarça não queima E quando o Senhor viu que ele se virava para ver Deus o chamou do meio da sarça e disse Moisés, Moisés E ele disse, eis-me aqui E ele disse, não te aproximes até aqui Tira as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que tu estás é terra santa Amém? Pode tomar seu assento Uma coisa que eu pude perceber enquanto eu preparava essa mensagem Uma coisa que meus olhos se abriram Desde quando o pastor Cláudio me falou sobre o tema que a gente iria trazer É que nenhum Ninguém Nenhum ser humano Ninguém que foi usado Por Deus E na palavra de Deus Ninguém que foi usado Foi usado sem antes receber Um chamado Não existe ninguém Que foi tão especial a ponto de chegar nessa terra E ser usado por Deus Sem antes Deus ter chegado para ele E falar do seu nome E dito, ei Vem aqui Sabe Em toda palavra Ninguém Foi usado por Deus Sem antes ter sido chamado E o tema que me foi dado essa noite É O posicionamento É uma resposta O posicionamento É uma resposta para Deus As respostas que nós damos Diante do chamado de Deus Ele faz com que nossa vida se posicione Diante dele E assim como ninguém Que foi usado por Deus Foi usado sem antes ter sido chamado Uma outra coisa que eu pude perceber É que todo ser humano Todo homem Toda mulher Durante a sua trajetória Por aqui Em nenhum momento Você Vai ficar Sem o chamado Todo ser humano Que pisou nessa terra Em algum momento Na sua vida Vai ouvir um chamado Da parte de Deus Talvez alguém possa pensar assim Poxa, mas Que diferente Ver o pastor Cláudio Sendo usado por Deus Que diferente Ver fulano Que diferente Ver ciclano Sendo usado tão poderosamente Talvez ele tenha um chamado E eu não recebi esse chamado Na verdade não O que diferencia Alguém que se coloca E se posiciona É uma coisa A resposta Que nós damos Aquele chamado Eu escolhi E o Espírito Santo Me direcionou Em Êxodo capítulo 3 Sobre a história de Moisés Mas se nós quiséssemos Abrir em Isaías No capítulo 6 A história de Isaías Quando ele é chamado Por Deus E no ano que morreu E no ano que morreu O rei Uzias Ele teve aquela visão E depois de ter aquela visão A palavra do Senhor Chega pra ele E diz assim A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías diz Eis-me aqui Envia-me a mim Isaías foi chamado Se nós quiséssemos Usar a história De Samuel Pra trazer essa ministração Hoje A gente pode chamar A gente pode usar A história de Samuel Se nós quiséssemos Usar a história De Abraão Sai da tua terra E da tua parentela Abraão foi chamado Se nós quiséssemos Usar a história De Pedro Ei, larga tudo E me segue Se nós quiséssemos Usar a história De Paulo Ei, porque recalcitra Contra os aguilhões Vários Varões de Deus Várias pessoas Tiveram Um chamado E eles eram Pessoas diferentes Eles viveram Em tempos diferentes Eles tiveram Funções diferentes Mas uma coisa Assim como nós Eles tinham em comum Todos eles foram Amém? Então eu começo a entender Que pra dar uma resposta Pra Deus O mais importante Muitas das vezes E o meu primeiro Posicionamento Ele não é Muitas das vezes No campo de batalha Porque muitas vezes Quando a gente fala De posicionamento A gente fala de como Nós devemos nos posicionar No meu trabalho A gente fala de como Nós devemos nos posicionar Na família Nos negócios Na faculdade Mas então Se eu sei Que eu preciso Dar uma resposta Pra Deus Eu começo a entender Que o meu primeiro Posicionamento Não é nesses lugares Mas o primeiro lugar Que eu preciso me posicionar É diante da presença De Deus O primeiro lugar Que eu preciso me posicionar É onde eu consigo Ouvir a sua voz E onde eu consigo Ouvir a voz dele É na oração E onde eu consigo Ouvir a voz de Deus É na intimidade É na adoração É na primazia É na comunhão E esse é o primeiro lugar Que a gente precisa Se posicionar E aí eu entendo Que o ex-me aqui Ele não é um lugar geográfico O ex-me aqui Ele não é um lugar geográfico Onde nós possamos ir O ex-me aqui É um lugar em Deus Quando Isaías diz pra Deus assim Eis-me aqui Isaías não estava dizendo Eis-me aqui nos palácios Onde eu posso profetizar Isaías não estava dizendo Eis-me aqui em Jerusalém Que era o lugar Que ele profetizava Isaías também Ele não estava querendo dizer Eis-me aqui Diante da sala do trono Onde foi a visão Que ele teve Quando Moisés Diz pra Deus Eis-me aqui Ele não estava querendo dizer assim Eis-me aqui Diante de uma sarça Moisés não estava querendo dizer Eis-me aqui no deserto Pastoreando o rebanho Do meu sogro Quando Paulo Diz Eis-me aqui Paulo não estava querendo dizer pra Deus Eis-me aqui em cima do cavalo Ou melhor Caído do cavalo Olhando pro sol O Eis-me aqui Não é um lugar geográfico Onde nós podemos ir Mas o Eis-me aqui É um lugar em Deus É um lugar que nós acessamos Em Deus É um lugar que onde Nós nos encontramos Na presença de alguém Tão santo E tão poderoso Nós nos encontramos Diante de algo Tão profundo Tão grande Que é impossível Eu duvidar Que Deus existe Naquele momento É impossível Eu não saber Que é Deus E é por isso Que quando a gente Tem experiências com Deus E aquele que não tem Experiências com Deus Diz assim Não, eu não acredito Que Deus não existe Diga isso pra alguém Que esteve diante de Deus O Eis-me aqui Ele é diante De Deus E quando nós Entramos no Eis-me aqui A palavra de Deus Diz que É algo tão profundo Que Isaías Quando ele está Diante da presença De Deus E ele entra No Eis-me aqui Ele diz pra Deus Meu Deus Ai de mim Eu sou um homem Pecador De lábios impuros E habito no meio De homens Com lábios impuros Quando Moisés Entra Nesse Eis-me aqui A palavra de Deus Diz que Moisés Sente medo Quando Pedro Entra no Eis-me aqui A palavra de Deus Diz que Jesus manda ele Largar tudo Quando João Ele entra no Eis-me aqui A palavra de Deus Diz que Ele fica como Morto Sabe o que eu entendo E sabe o que eu aprendo Que toda vez Que nós estamos Diante de Deus Diante da voz de Deus E diante do chamado de Deus É impossível A gente permanecer Da mesma forma Que a gente entrou É impossível Nós ouvirmos O chamado de Deus E permanecer Do mesmo jeito É impossível A gente continuar Igual Ai quando Nós estamos Nesse lugar Ai então Nós podemos Ouvir a voz De Deus Quantos aqui Querem ouvir A voz De Deus Porque O posicionamento É uma resposta Que nós damos A ele Só que como é Que eu vou dar Uma resposta A ele Se eu não consigo Ouvir a voz Dele O primeiro lugar Que eu preciso Estar É num lugar Onde os meus Ouvidos Eles são Destampados O primeiro lugar O primeiro lugar Que nós precisamos Estar É onde Não há nada Entre eu e ele Porque muitas das vezes Nós preferimos Quando a gente precisa Ouvir a voz de Deus Clicar Alguns botões E selecionar A mensagem Que queremos ouvir Muitas vezes A gente prefere Em vez de se ligar E entrar no nosso quarto Com Deus É achar um guru Na internet Ou um influencer Que possa dizer As palavras que eu quero ouvir Mas nessa noite Nessa noite Nós vamos nos posicionar E nós vamos voltar A entrar no nosso quarto Onde nós possamos ouvir Amém? Posicionamento Ele é uma resposta Quando eu entro No eis-me aqui Eu vejo a grandeza de Deus Eu vejo quão grande ele é Aí você me diz assim Mas Lucas Se o posicionamento É uma resposta E o que diferencia Os homens que são usados É a resposta que eles dão E se Deus é um Deus Tão grande assim Se Deus é um Deus Tão bom Tão santo Tão agradável Como é que alguém poderia Não dar uma resposta positiva? Como é que alguém poderia Fazer algo Que não esteja afirmando A presença de Deus? Ou como é que alguém poderia Se posicionar Ao contrário de Deus? O pastor Edivaldo Pregou ontem aqui Jonas O que eu acho incrível Da história de Jonas É que O mar Obedecia a voz de Deus A tempestade Obedecia a voz de Deus A baleia Obedecia a voz de Deus Os vermes Obedeciam a voz de Deus Sabe quem era o único Que não obedecia a voz de Deus? Era os homens É o homem Mas depois de tudo isso Como é que alguém vai se Postar Negativamente A essa resposta Para Deus Eu declaro Eu declaro que nesse ano Nós não vamos perder Para os vermes Amém? Eu declaro que esse ano Nós não vamos fazer Como Jonas Mas nós vamos Se posicionar Aí você me diz Mas como não Se posicionar? Pô, Jonas não se posicionou Outros personagens Na Bíblia Outros Homens da palavra Não se posicionaram Aí o pastor Cláudio Falou lá na primeira Primeira noite Sobre neutralidade A neutralidade Já é uma posição A palavra de Deus Lá em Tiago Diz que aquele que pode Fazer o bem E não faz Já Pecou Sabe? Muitas das vezes A gente prefere Não se posicionar Muitas das vezes Se posicionar Cansa Muitas das vezes É melhor eu ficar de fora É melhor eu não dar O meu palpite É melhor eu não dar A minha opinião É melhor a gente Ficar tranquilo Mas deixa eu falar Uma coisa para você Pai, mãe Que eu também sou Enquanto nós não Nos posicionamos O colégio dos nossos filhos Já está posicionado Enquanto nós não Nos posicionamos O influencer Que o teu filho assiste Já está posicionado Assim como a Dari falou Enquanto nós não Nos posicionamos Os professores Da faculdade Já estão muito Bem posicionados É chegada a hora De sairmos De cima do muro É chegada a hora 2022 Da igreja de Cristo Se posicionar É chegada a hora De nós termos Uma postura Eu não estou falando De crente chato Amém? Porque Tomar uma postura Não é ficar enchendo o saco Tomar uma postura É saber Quem tem servido No que tem crido O que tem pregado E o que foi chamado Para viver Aí o pastor Cláudio Falou sobre a neutralidade E o fato é que A neutralidade Também é uma posição Só que eu não vim aqui Para falar Daquele que é frio E eu nem vim aqui Para falar daquele Que é morno Mas eu vim aqui Para falar De homens de Deus Que se posicionam Amém? Homens de Deus Que se posicionam Uma coisa que eu acho Muito interessante Na vida de homens de Deus Que se posicionam É que eles Assim como nós São chamados Para confundir Os que sabem É chamado Os que não tem Para confundir Os que tem É chamado Os que não são Para confundir Os que são Aí lá em Êxodo 3 Eu vou entrar na palavra A palavra de Deus Diz que no versículo 1 Moisés Apacentava o rebanho De seu sogro O sacerdote De Midian E ele conduziu O rebanho Para trás do deserto E chegou ao monte de Deus O Horebe E uma coisa Que me chama a atenção Na vida de Moisés São as palavras Que ele recebe Se você for ler Êxodo capítulo 1 e 2 Você vai ver A maravilha Sobre a vida De Moisés Você vai ver As promessas De Deus Sobre a vida De Moisés Você vai ver Os livramentos De Deus Sobre a vida De Moisés Você vai ver Moisés Nascendo numa época De decreto De morte Numa época Onde todo Nascido Deveria ser morto Já pelas parteiras Você vai ver Ele crescendo Aonde? Debaixo Do teto Daquele que fez O decreto Você vai ver O livramento Sobre a vida De Moisés Você vai ver As palavras Que são liberadas Sobre a vida De Moisés Só que quando a gente Chega em Êxodo 3 Moisés Ele está no Deserto Eu acho muito Incrível isso Porque Foi derramada Tanta coisa boa Sobre a vida Dele Foi derramada Tanta palavra Sobre a vida Dele Tanta promessa Só que por causa De muitas vezes Um erro Por causa De um erro Moisés Ele vai parar No deserto Aí eu fico pensando Que Moisés Ele tinha uma palavra Que seria o libertador Do povo de Israel No Egito E o que ele faz É quando ele vê um egípcio Maltratando Alguém de Israel Ele vai lá E ele se ira Ele mata Aquele egípcio E o erro Que ele cometeu Muitas das vezes Foi tentando Fazer o certo Sabe Quantos de nós Muitas vezes Tentando fazer o certo Viemos parar No deserto Quantas vezes Nós Tentando fazer O que era Talvez o agradável Ao Senhor Erramos E esse erro Nos distanciou Nos tirou do propósito E nos jogou lá Para dentro do deserto Para longe Do propósito de Deus Talvez Moisés Achava que estava Cumprindo o plano De Deus Para a vida dele Mas muitas das vezes O plano que Deus Entregou A promessa de Deus Para a vida dele Estava fora do tempo E o que me chama A atenção É que Moisés Agora Ele vai parar No deserto E quando ele está No deserto No versículo 2 A palavra diz Que o anjo do Senhor Lhe apareceu Em uma chama de fogo Do meio de uma sarça E ele olhou E eis que a sarça Queimava com fogo Só que a sarça não Consumia Sabe Muitas pessoas Acham que esse versículo Acham que o extraordinário Desse versículo O extraordinário de Deus Estava no fogo Na sarça Mas se a gente Pesquisar um pouquinho Mais A gente vai perceber Que era comum Uma sarça Pegar fogo No deserto Era algo Corriqueiro Era algo Comum As altas temperaturas Do deserto E a folhagem Seca Faziam com que Muitas das vezes Aquela sarça Pegasse fogo Então quando a gente fala Que Moisés Estava andando Pelo deserto E viu uma sarça Pegar fogo A gente simplesmente Está falando de algo Que acontecia Corriqueiramente Só que o que eu acho Mais extraordinário De Deus É que ele pega Algo simples Presta atenção Ele pega algo Corriqueiro Ele pega algo comum Na vida de Moisés E ele decide Se manifestar Através de algo comum Você já vai entender Ele pega algo Que acontece No dia a dia Ele pega algo Que Moisés Olhava Praticamente Todos os dias Quando ele ia Pastorear Apacentar o rebanho E todos os dias Talvez ele passasse Por um lugar Onde a sarça Estava pegando fogo Só que no versículo 3 A palavra de Deus Diz assim E Moisés disse Eu vou virar Agora de lado E verei Essa grande visão Presta atenção Moisés Ele estava passando Pela sarça A sarça Pegou fogo E a palavra de Deus Diz que ele olhou E viu a sarça Pegar fogo Só que no versículo Seguinte A palavra de Deus Diz que Moisés Para E fala Deixa eu perguntar Para vocês Moisés Ele falava Com ovelha Moisés Ele estava Falando com quem A palavra de Deus Diz que ele olhou E viu uma sarça Pegar fogo Aí depois ele diz Opa Eu vou virar Para lá Ele olhou E não percebeu A palavra de Deus Diz que a sarça Pegava fogo Mas sabe Quando algo É tão corriqueiro Na tua vida Que você olha Para aquilo E Normal Segue Moisés Ele estava passando Pela sarça Olhou Ela pegar fogo E seguiu Ele para E diz Opa Eu vou me virar E quando eu me virar Eu vou ver Essa grande visão Sabe por quê? Porque muitas das vezes A sarça Está pegando fogo Do nosso lado Mas aquilo É tão simples É tão corriqueiro Que a gente Não percebe E Deus continua A se manifestar Através de coisas simples Você já vai entender O que isso tem a ver Com a mensagem Amém? Aí Moisés passa Vem uma sarça Pegando fogo E a palavra de Deus Diz que ele Opa Eu vou me virar Para o lado E verei uma sarça Virei essa visão Extraordinária Sabe o que ele está Querendo dizer? Que ele passa Por algo Que é tão comum E quando Deus Decide usar algo Que é tão comum Para trazer Uma revelação Para trazer Um chamado Para trazer Algo extraordinário Na nossa vida Ele faz uma sarça Pegar fogo Sabe muitas vezes Você olha Para as coisas Que estão do seu lado Olha para a sua esposa Que acorda Todo dia Com você Olha para os teus filhos Que estão todo dia Com você Muitas das vezes Você olha Para o seu trabalho Muitas das vezes Você olha Para o teu ministério E você passa Por ele Todos os dias E as vezes Você não entende Que o extraordinário De Deus Está ali Só que assim Como Moisés Quando ele passa Por algo corriqueiro Deus faz ele Deus faz ele E diz Eu quero te manifestar O extraordinário Nas coisas comuns Do dia a dia Eu quero que você Eu quero que você Aprenda a ver O meu extraordinário Nas coisas Corriqueiras Eu quero que você Veja o meu extraordinário Na vida da tua esposa Na vida do teu marido Eu quero que você Veja o extraordinário Na vida dos teus filhos Eu quero que você Comece a perceber A visão que Deus Está derramando Sobre nós Ele para Ele percebe E diz Cara A sarsa Está pegando fogo Só que o extraordinário Não era a sarsa Pegar fogo O extraordinário Era a sarsa Pegar fogo E não ser consumida Aí Moisés Olha para a sarsa E diz assim Uau Mas é tão comum Eu estou tão acostumado Com isso Mas essa é diferente Essa pega fogo E não se consome Aí Deus traz o comum Para Moisés E diz assim Ei Eu quero que você Comece a enxergar O meu extraordinário No comum E quando nós Entendemos Onde é que está O extraordinário De Deus Aí a gente vê Por quais coisas Vale a pena Nós nos posicionarmos Pelo que vale a pena Você se posicionar Irmão Pelo que vale a pena Você se posicionar Diante de Deus Pela tua família Pelos teus filhos Pelo teu ministério Você quer ver Se algo vale a pena Você quer ver Se vale a pena Se posicionar De algo Perante Deus Deixa Deus tocar Naquilo Para ver se queima Deixa Deus tocar Para pegar fogo Se quando você Coloca algo Diante de Deus Esse algo Se queima E esse algo Ele se esvai Ele se consome É porque Você não precisa Se posicionar Perante isso Mas agora Se você entrega Algo diante de Deus E Deus coloca o fogo E o fogo Não consome E o fogo Vai pegando E vai ardendo Mas não vai se consumindo É porque Deus está te chamando Para se posicionar Por essas coisas Coloca o teu relacionamento Que não está em santidade E pede para Deus Colocar o fogo Para ver se não vai se esvair Agora traga tua família Diante dos pés do Senhor E diz Senhor queima E o fogo de Deus Vai pegando Vai pegando E não vai consumindo E você vai vendo Por que Pelo que Que vale a pena Se posicionar Aí esse fogo Que não consome Ele fala sobre constância Porque posicionamento É constância Perante o Senhor Aí ele diz Eu vou me virar de lado E eu vou ouvir Essa grande visão E no versículo 4 A palavra de Deus Diz assim E quando o Senhor E quando o Senhor Viu Que ele se virara Para ver E quando o Senhor Viu Que ele se virara Para ver Até então Ele estava desapercebido Até então Era uma coisa comum Talvez uma coisa Pelo qual Nós achássemos Que não valia a pena Se posicionar Algo que está Algo que está no meu lado Algo que eu passo E vejo todos os dias Mas quando Moisés Ele diz Eu vou me virar Posicionamento Eu vou me virar Uau A sarsa queima E não consome Aí no versículo 4 A palavra de Deus Diz que E quando o Senhor Viu Que ele se virara Para ver Deus O Chamou Deixa eu falar Uma coisa para você Quando você Decidir se posicionar Quando você Olhar para as coisas Que Deus tem colocado Nas suas mãos A tua família A tua casa O teu ministério O teu trabalho Eu não sei o que Deus Tem colocado Nas tuas mãos Mas quando você Decidir virar E se posicionar Aí Deus vem Porque Deus não responde A perguntas Mas Deus responde A respostas E esse é o poder Do posicionamento O poder do posicionamento É que o posicionamento Ele é uma resposta Então quando eu Me posiciono Eu digo Deus Eis-me aqui Sabe o poder do ID? Sabe o poder do ID? É tipo assim Nós não sabemos Nem como faz Mas Deus diz assim ID Aí a gente coloca o pé E quando a gente Entra no ID Coisas maravilhosas Acontecem O sobrenatural De Deus Alguém já Alguém já ficou na mão? Alguém já ficou na mão No ID do Senhor? Aí quando Deus diz assim Para Abraão Ei Sai da tua terra E da tua parentela Até gritando eu estou Sai da tua terra E da tua parentela Aí a palavra de Deus Diz que Abraão Nem sabia para um dia Mas ele põe o pé E quando ele põe o pé Deus coloca o chão Porque Deus nunca Deixa alguém Que se posiciona na mão Aí quando o Senhor Viu que ele se virou Quando o Senhor Viu que ele se posicionou Deus o chamou Do meio da sarsa E disse Moisés Moisés Sabe o que eu acho interessante? É que Três coisas a gente aprende aqui Moisés Ele não estava esquecido Moisés Deus foi se encontrar com Moisés Lá no lugar onde ele estava Lá no deserto E a terceira coisa Deus sabia o nome de Moisés Ainda que Moisés Nem soubesse Qual que era o nome de Deus Você já parou para pensar nisso? O interessante de Deus É que ele diz assim Ei Eu não sei Eu não me importo O que aconteceu As promessas Que tem sobre a tua vida Não serão esquecidas Sabe você recebeu Palavras Você recebeu Livramentos E agora Tu foi parar no deserto Mas sabe o que Deus faz? Ele chama Moisés pelo nome Aí lá na frente Na conversa Moisés vai dizer assim Mas Deus Como é que Como é que eu vou me apresentar Lá para o povo Eu vou dizer que Quem me enviou O Deus de Abraão Isaac e Jacó Tá mas eles vão perguntar O teu nome Moisés não sabia Nem o nome de Deus Mas Deus tinha chamado Moisés pelo nome Aí quando ele chama Moisés Ele diz assim Não te aproximes daqui Tira as sandálias Dos teus pés Porque o lugar que tu pisa É santo O que me chama a atenção É porque Moisés ele já estava Acostumado a passar por ali Aquela talvez Era uma rota Que Moisés já pastoreava Já apacentava E já cuidava dos rebanhos Do seu sogro Aquele talvez Não era um caminho estranho Para Moisés Moisés ele passava Por aquele deserto Constantemente Mas agora A palavra de Deus Chega para Moisés E diz assim Ei Tira a sandália Dos teus pés Porque o lugar Que tu está pisando É santo Mas se Moisés Já tinha passado ali Outras vezes O que foi que mudou O que mudou O que mudou foi A consciência Da presença de Deus A consciência Que agora Deus Estava naquele lugar Sabe o que é isso? A consciência Ela é gerada Através do posicionamento Sabe Se Deus te chamou Para ser líder Tem gente que talvez Pensa assim Ah Deus me chamou Para ser líder Então quando eu for líder Aí eu vou assumir Uma postura de líder Ah Deus me chamou Para pregar a palavra Então quando eu for convidado Aí eu vou ler a Bíblia Ah Deus me chamou Para fazer alguma coisa Para ele Deus me chamou Para abrir uma empresa Então quando eu for Abrir uma empresa Eu estudo A palavra de Deus diz Tira as sandálias Dos teus pés Consciência Porque o lugar Que tu pisa É santo Sabe que mudou Não mudou nada Ele sempre passava Por aquele ambiente Mas agora ele tinha Consciência de que Aquele lugar que ele pisava É santo É a consciência Que precisa mudar É entender Que Deus está aqui É entender Que nós fomos chamados Andei de forma digna Da maneira que fossem chamados E o que mais me encanta Para finalizar É homens como Moisés Que continuam sendo chamados Que tinham tudo Para dar ruim Tinham tudo para dar errado Sabe Moisés Tinha fugido Moisés agora Apacentava as ovelhas Do seu sogro O rebanho Do seu sogro Sabe Moisés Talvez já estava conformado Não tinha mais O que dar Já deu o que tinha Que ter dado Só que há um poder Há um poder Quando nós decidimos Nos posicionar Há um poder No ex-me aqui Tão grande Tão poderoso Há algo tão extraordinário No ex-me aqui Há algo tão extraordinário No posicionamento Nós precisamos experimentar Sabe quantos aqui Têm um chamado de Deus Levante sua mão Por favor Não deixe que os anos Se passem E você não responda Ao chamado de Deus O que tem te impedido De se posicionar O que tem te impedido De viver O chamado de Deus O propósito de Deus Na tua vida hoje O que tem te impedido De se colocar Diante do Senhor E dizer Eis-me aqui Isaías Ele era Pecador Lábios impuros Habitava num povo De impuros lábios Samuel Ele era muito novo A desculpa de Samuel É que ele era muito novo Moisés Ele era gago Abraão Ele era muito velho Samuel era muito novo Mas Abraão era muito velho Paulo Ele era religioso demais A ponto de ser um assassino Só que quando todos eles Se entregaram E disseram Eis-me Aqui A história da vida deles muda Agora Agora Isaías Ele não é mais Aquele cara De lábios impuros Aquele que foi conhecido Por ter lábios impuros Agora é conhecido Por anunciar o Messias Agora Paulo Que era um assassino Religioso Agora ele é conhecido Por ser o apóstolo Dos gentios Moisés Moisés que era gago Agora ele é conhecido Por ser um dos maiores líderes Da história Por ser um dos maiores Nomes da história Do judaísmo E do cristianismo Samuel Que era muito novo Agora era um Respeitado Que ungia reis Porque eles se entregaram Porque eles disseram Eis-me Aqui Pode se colocar de pé Meus irmãos Ei Espírito Santo Abraão que era muito velho Agora é o pai da fé E a gente poderia citar Nomes e nomes E nomes e nomes E mais nomes De pessoas Que assim como eu e você Assim como eu e você Não tinham nada Não eram nada A única coisa Que eles apresentaram Diante de Deus Foi o que eles tinham Ou seja, nada Mas nas mãos de Deus E no poder do eis-me aqui Eles deram uma resposta Eles se posicionaram Ano de 2022 É ano de dar um basta É ano de se posicionar É ano de dizer Deus eis-me aqui Usa-me Deus Eu me entrego nas tuas mãos Eu não quero mais reter Aquilo que tu me entregou Deus eu quero Ser consumido Por ti Espírito Santo Eu entrego a minha vida Em tuas mãos O que te impede De se posicionar Essa noite Ouça a voz de Deus Te chamando Ouça a voz de Deus Te chamando Dê uma resposta Pra Deus Dê uma resposta Pra Deus Essa noite Amém? Pastor Cláudio Aleluia Aleluia Pra quem entendeu Que essa mensagem Essa noite Foi pra tua vida Jovens Adolescentes Igreja É tempo de se posicionar Diante de Deus Eu gostaria de convidar você A vir aqui a frente Te posicionar Diante daquilo que Deus Tem derramado Sobre a tua vida Te posicionar Diante do chamado Que Deus já fez Pra você Te posicionar Diante das palavras Que você já recebeu De Deus É tempo De se posicionar É tempo de dar Uma resposta É tempo de se colocar A disposição E dizer Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor É tempo de desfrutar Do extraordinário Do chamado De Deus É tempo de desfrutar Do extraordinário Do id Do eis-me aqui Do extraordinário Que só pode vir Através das mãos De Deus Pra tua vida Te posicione Comece a enxergar O extraordinário De Deus Nas coisas mais comuns Da tua vida Nós vamos orar Tem mais gente Vindo pra frente Igreja Levanta sua mão Pra cá Espírito Santo Nós estamos Em tua presença Pai Essa noite Espírito Santo Nós ouvimos A tua voz Espírito Santo Nós estamos Aqui Nessa noite Viemos até a frente Pai Com um só intuito Dizer Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Espírito Santo Espírito Santo Vem com teu sopro Sobre a vida De alguém Aqui Essa noite Espírito Santo Nós queremos Nos posicionar Por este ano Nós não queremos Que passe mais um ano Sem Assumirmos O chamado Que o Senhor Tem pra nossa vida Sem assumirmos A palavra Que o Senhor Já liberou Sobre a nossa vida Eis-me aqui Senhor Derrama o teu Extraordinário Sobre a vida Daquele que decide Se posicionar Essa noite Derrama o extraordinário Do teu ídipa Checando a lavação Derrama a convicção Do teu chamado Checando a wall Checando a lavação E'a andra A wasser E'a andra A vas A A A Legenda Adriana Zanotto